Bom dia a todos, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. E vou dar continuidade, então, à nossa intenção de estar fazendo essa associação entre as duas pandemias. Agora a gente vai tentar entender de que forma que indivíduos obesos apresentam um pior diagnóstico para o COVID-19. Então, de uma forma geral, é interessante a gente entender que algumas condições de saúde são relacionadas ao desenvolvimento e a piora de uma gripe comum, a gripe viral. Entre elas, a gente tem o sono inadequado, estresse físico e mental, o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, é interessante a gente estar vendo que isso já se sabe há algum tempo. Em relação, especificamente, ao consumo de alimentos ultraprocessados, deixa eu tirar aqui a minha tela que está me atrapalhando, A gente sabe que o consumo de alguns componentes de alimentos ultraprocessados, eles têm uma relação forte com a nossa imunidade. Então, nessa revisão de maio, embora seja de 2014, mas ele traz informações bastante importantes, ele coloca que o consumo de açúcares, seja refrigerante, bebidas açucaradas, está relacionado ao aumento de citórias inflamatórias e redução da fagocitose dos nossos leucócitos. E isso tem uma relação inicial direta na nossa microbiota intestinal, que pode causar um desequilíbrio, que leva a uma desbiose, consequentemente, a um aumento da permeabilidade intestinal e uma inflamação intestinal também. Na tentativa de substituir os açúcares por adoçantes, a gente também vê que eles têm uma participação nesse processo inflamatório. Então, os adoçantes estão relacionados à inativação de proteases digestivas e inflamação, assim como o sal, o excesso de sal, eleva a interleucina 17, e o consumo de gordura saturada está relacionado ao aumento das prostaglandinas E2, que são extremamente pró-inflamatórias, além de ativar macrófagos. E esse conjunto desses componentes está relacionado à piora desse processo inflamatório e aumento da permeabilidade intestinal e uma suscetibilidade aumentada a infecções. Então, isso é importante que a gente está vendo. Deixa eu tentar assumir um pouquinho, que está me atrapalhando um pouco. Então, em relação aos fatores que a gente sabe até hoje do COVID, a gente entende que uma idade avançada, indivíduos do sexo masculino, a presença de doenças crônicas e a própria obesidade, estão associados a pior prognóstico do COVID. Em relação à idade, a gente sabe que a gente passa por um processo de imunocenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, idosos comparados com adultos, eles vão ter já de início uma quantidade menor de células de defesa, uma menor capacidade fagocitária e uma menor resposta, tanto inata quanto tardia, do nosso sistema imunológico. E aí, em relação ao sexo, a gente tem algumas questões em relação à maior prevalência para os homens. Então, nesse artigo de 2020, que foi um estudo feito em 43 hospitais, foi observada uma maior severidade da doença para indivíduos do sexo masculino e uma chance, um risco de morte 2,4 vezes maior para os homens. Em relação à obesidade, alguns artigos internacionais já foram publicados, a gente não tem ainda publicação no Brasil, até o momento que eu fiz a revisão, essa semana, mas a gente tem estudos em China, na Itália, nos Estados Unidos, e iniciando por China, eles avaliaram quase 400 pacientes com COVID e observaram que o risco de desenvolver pneumonia foi maior para os obesos, com uma razão de chance de quase 6 vezes maior. Um risco de quase 6 vezes maior. E esse risco também foi maior para indivíduos do sexo masculino. Nesse estudo da Itália, também foi bastante interessante, porque ele fez uma regressão, uma análise de regressão logística, em que ele observou que, de forma crescente, o aumento do risco de o indivíduo se submeter à ventilação mecânica invasiva cresceu junto com os valores aumentados de MC. Então, indivíduos que tinham um MC maior ou igual a 35, eles apresentaram uma chance de ser submetido à ventilação mecânica invasiva de quase 8 vezes mais em relação a indivíduos eutróficos, com MC menor do que 25. Nesse estudo de Nova York foi bastante interessante, porque foi um estudo que apontou que a obesidade é um novo fator de risco, especialmente para indivíduos abaixo de 60 anos. Então, indivíduos acima de 60 anos têm outros fatores de risco. E aí a gente vai precisar entender um pouquinho, por que o excesso de gordura piora a resposta ao COVID. Então, a gente pode começar entendendo que, à medida que a gente vai ganhando peso, a gente vai aumentando o nosso tecido de gordura, a gente faz atração de algumas células de defesa, em especial matrófagos. Se esse ganho de peso é limitado, a gente consegue fazer uma diferenciação desses macrófagos, de M1 para M2, de tal forma que a inflamação fica limitada. Mas a partir do momento que esse ganho de peso vai aumentando, essa diferenciação não consegue acontecer, e os macrófagos M1 ficam em maior quantidade, que acabam de forma constante, frequente e crônica, produzindo espécies reativas de oxigênio e várias interleucinas, como o fator de necrose tumoral, interleucina 6, que vão estar gerando um processo inflamatório dentro do tecido adiposo e também a nível sistêmico. Bom, associado essas substâncias às citocinas que são produzidas pelos macrófagos, a gente também tem que pensar que o nosso tecido adiposo também produz várias citocinas que são chamadas de adipocinas. Então, hoje já se sabe que o nosso tecido adiposo secreta mais de 50 moléculas. E se a gente pode observar aqui ao redor, a gente pode ver que a maioria delas se associa com processos inflamatórios, sendo algumas, por exemplo, como a diponectina, um efeito benéfico. Mas a maioria acaba tendo um efeito mais pró-inflamatório. Lembrando que a maior secreção do tecido adiposo é de ácidos graxos livres. E a quantidade de ácido graxo livre também está associada à maior resistência à insulina. Mas a quantidade de ácido graxo livre que vai ser produzida no nosso corpo pelo tecido adiposo, na verdade, vai depender do tipo do tecido adiposo, se ele tem um crescimento do tipo hipertrófico ou do tipo hiperplásico. Então, a gente sabe que por questões genéticas, por questões de alimentação, por questões de estresse, a gente pode ter um aumento do tecido adiposo ou como hipertrofia, a célula aumenta de tamanho, isso acaba gerando um maior extravasamento da gordura e é caracterizado pelo acúmulo de gordura central. Opa, deixa eu voltar aqui. Fiquei sem querer. Ou então hiperplasia, que é o acúmulo periférico subcutâneo. Então, lembrando que o aspecto hipertrófico tem uma relação mais pró-inflamatória e o aspecto hiperplásico é menos inflamatória. Então, como acontece? A partir do momento que a gente tem excesso de caloria, inatividade física e o outro, tem um tecido adiposo branco, diferente do tecido adiposo marrom, que tem uma quantidade maior de mitocôndrias, portanto, maior geração de calor. E se esse crescimento for com uma manifestação hipertrófica, a gente vai ter um recrutamento de células imunes e essas células imunes vão estar produzindo uma grande quantidade de citocinas, além das adipocinas, que vão estimular uma produção hepática de proteína C reativa, gerando uma inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica de baixo grau, gente, ela tem uma influência muito forte na nossa resposta imune. E a gente vai ver daqui a pouquinho como que acontece. Então, eu elenquei para essa palestra três fatores importantes pelos quais a obesidade se relaciona a pior prognóstico do COVID. O primeiro, o metabólico, o segundo, o intestinal e o terceiro, o mecânico. Então, vamos lá para os metabólicos. Conforme eu falei para vocês, o excesso de adiposos hipertróficos aumenta o número de adipocinas e ácidos graxos livres e isso tem uma relação forte com a resistência à insulina, gerando uma hiperglicemia e a hiperinsulinemia. E eu lembro que eu falei também que esse contexto metabólico está associado a um perfil pró-inflamatório. Então, vamos ver como é isso. Existe, pela situação, uma pré-ativação das nossas células de defesa. E essa pré-ativação acaba gerando um fenótipo pró-inflamatório no nosso corpo. Esse fenótipo pró-inflamatório, ele acaba estimulando demais os nossos leucócitos, de tal forma que as nossas células brancas se encontram numa situação de esgotamento. Então, elas ficam extremamente estimuladas, mas elas acabam não funcionando muito bem. E isso é expresso através de uma baixa identificação do micro-organismo pelos receptores dessas células, especificamente pelos TLR4, os Toll-Like Receptors 4. Mas tem vários outros receptores. E isso é claro que vai estar promovendo uma disseminação do vírus, até de fungos e bactérias. Então, nessa figurinha aqui, a gente vê o COVID tentando ser atacado por alguns anticorpos dentro do nosso sangue. Em relação ainda a fatores metabólicos, eu queria falar sobre a vitamina D, porque a gente sabe que é comum obesos apresentarem deficiência de vitamina D. E a vitamina D é importante para o nosso sistema imunológico, a partir do momento que ela induz fatores de transcrição de peptídeos antimicrobianos. Então, como é que acontece? A vitamina D, ao entrar no macrófago e ao ser hidroxilada, ao ser ativada mais uma vez, e ela ativa esses peptídeos antimicrobianos, como, por exemplo, a catelicidina, que vai atuar no patógeno, no caso COVID. E como que ele vai atuar no COVID? Desenvolvendo a membrana e neutralizando as endotoxinas. Uma outra forma da vitamina D atuar é aumentar a expressão de proteínas das junções das nossas células endoteliais. As nossas tight junctions. Então, ela mantém a integridade do nosso epitelio intestinal. Indo para fatores intestinais, é bom a gente lembrar que existe uma questão em que a microbiota do obeso, ela tem uma relação forte com disbiose que está relacionada a essa permeabilidade intestinal, diferente do eutrófago, que tem, se ele fizer consumo de dieta saudável, ele vai ter uma manutenção da integridade da sua permeabilidade, da sua barreira intestinal. Indo para fatores mecânicos, a gente sabe que a obesidade está relacionada à apneia do sono, isso pode estar com uma hipoventilação que leva a uma fragilidade de eliminação dos micro-organismos. Essa hipoventilação, ela pode causar uma hipercapnia, que é o excesso de dióxido de carbono, e que a gente pode identificar nos indivíduos através de alguns sintomas, como dores de cabeça, uma sonolência, tosse, sudorese, além de cianose nas extremidades. Além do mais, o indivíduo obeso que fica acamado, que fica em região supina, ele tem uma tendência para fazer uma broncoaspiração, e a gente sabe que essa broncoaspiração está relacionada a uma embolia pulmonar ou uma maior tendência para a pneumonia. Então, até agora, a gente já sabe que a obesidade tem uma relação forte com diversas alterações metabólicas e algumas comorbidades, como doenças cardiovasculares, a doença mais prevalente no Brasil e no mundo, e com os estudos do COVID-19, a gente conseguiu ampliar a relação da obesidade com outras disfunções, como, por exemplo, a respiratória. Hoje, a gente está agregando o aumento dessas disfunções respiratórias a doenças que a gente já conhecia que se relacionavam com a obesidade, de tal forma que esse entendimento favorece também o entendimento de como seria o curso da doença, se vai ser mais severo ou não. Então, a gente tem a recomendação hoje de alguns autores que estão trabalhando sobre obesidade e COVID, eles recomendam a gente sempre avaliar nos indivíduos a mensuração de antropometria e especificamente as medidas IMC e circunferência da cintura, avaliar algumas medidas bioquímicas para ver, identificar resistência à insulina e risco cardiovascular e aferir pressão arterial, ou seja, identificar a síndrome metabólica que tem um perfil de resistência à insulina que vocês acabaram de ver que acaba comprometendo o nosso sistema imunológico, e dosar marcadores inflamatórios. Então, existem várias formas de a gente dosar marcador inflamatório. A gente tem como VPCR, fibrinogênio, e alguns marcadores inflamatórios indiretos, como, por exemplo, a ferritina, que embora seja usada para a gente avaliar o perfil de ferro, mas ela é muito elevada, ela está associada com o perfil inflamatório. Então, dessa forma, a gente consegue identificar a severidade da doença. Bom, então, a partir do momento que a gente identifica esse indivíduo, para finalizar a nossa abordagem, a gente, a proposta é ser promover redução poderal através de uma diateta calórica, adequada em macronutrientes, adequada com alguns micronutrientes que são específicos e especiais para melhora da função imune, e, além disso, trabalhar com compostos bioativos, que, apesar de não serem nutrientes, são substâncias que melhoram em muito a nossa saúde, além de uma ajudinha da fitoterapia. Então, com isso, a ideia é a nutrição promover uma redução da inflamação através da inibição da ligação do vírus com os receptores celulares e inibição do desenvolvimento viral. Então, em relação à macronutriência, a gente pode oferecer proteínas que são com coisas mais saudáveis, proteínas vegetais, em relação aos micronutrientes, eu destaquei as vitaminas, a vitamina C, a vitamina E, o zinco, o mineral zinco, a vitamina A e a vitamina D, 80% da nossa vitamina D vem do sol, 20% apenas vem pela alimentação. Em relação à fitoterapia, alguns estudos têm sido feitos com o ácido cafeico, que está muito presente na planta sabugueiro, mas como a gente está tendo uma dificuldade de encontrar essa planta hoje em dia, existe o ácido cafeico em vários outros componentes, como a sálvia, como a canela, o gengibre, o tomilho e a noz moscada. Em relação aos nossos compostos bioativos, eu faço destaque para a epigalocatequina, principalmente o chá verde, as catequinas no cacau, o resveratrol nos vinhos e o licopeno em tomates e outros hortaliças avermelhadas. Então, gente, para que a gente possa mudar as estatísticas atuais e evitar uma colisão entre essas duas pandemias na saúde pública, a gente ainda tem muito para aprender, mas eu acho que a gente já avançou bastante a partir do momento que a gente identificou com os grupos de risco e que a gente já tem alguma sinalização de como a nutrição pode estar ajudando esses indivíduos que estão se contaminando. Então, eu queria agradecer a todos e excelente palestra agora com a nossa professora Luana.